Dia lindo Ave Maria Não, não, sai para lá Você é muito fofoqueira Senta aqui, vem cá que eu tenho um negócio para lhe perguntar Pergunta aí Vem cá, senta aqui Não vai pegar bem não, eu vou sentar perto de você não Seu marido passa aí E você já tem fama de Ele não vai pegar bem não Eu tenho uma coisa para lhe perguntar Pergunte, deixe de enrolar só Eu tenho uma coisa para lhe perguntar Se for pergunta sem pé e sem cabeça Fica para você mesma Eu quero saber como é que está o seu casamento Eu não acredito não Tu vai me perguntar isso É, como é que está o seu casamento A vida íntima minha e de minha esposa Seu marido só desrespeita a você e a mim É nessa intimidade mesmo que eu quero saber Como é que está a sua vida íntima com a sua esposa Mas eu não vou lhe dizer Está bem? Para que você quer saber? Eu tenho um negócio para lhe falar que você vai gostar viu Vai dar um tchan tão grande no seu casamento Não, não vem não que tu Logo de tu quer trapaceira Não quer saber não? Não quer não, quer não Por que eu vou contar para o meu outro vizinho do lado? Então conta Vou contar você não quer saber? Você pode lá contar Ei 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 Não existe e você quer saber agora? Não, você começou com relação Fiquei na curiosidade para eu querer saber Então eu vou lhe contar Sua vida íntima tá boa com a sua mulher? Eu tô falando dos baco-baco Eu não vou dizer pra você como é que tá Você disse que ia dar uma ideia, então você vai dizer Vou dar uma ideia Olha, quando você estiver Esse mosquito é chato, né? Nessa praça aqui, né? Vamos esquecer mosquito Deixa eu ir logo pro que interessa Quando você estiver na hora galau Na hora do bem bom Sabe o que você faz? Fazer um negócio diferente com a sua mulher Tem pimenta na sua casa? Pimenta? É Tem pimenta? Pimenta não tem, mas o que eu vou fazer com pimenta? Esquentar a relação, né? Isso vai dar certo Olha, faça do jeitinho que eu tô fazendo Você vai gostar Esquentar Esquentar o seu jubileu Vai me passar pimenta? Passar pimenta lá Oxi E se der merda, hein? Tu não sabe o fogo que dá Dá um fogo tão grande Eu vou confiar em você Oxi Ela vai gostar Ela vai até querer saber Onde fez que você aprendeu Mas tu acha mesmo que esquenta mesmo? Esquenta Oxi Não quer testar comigo, não? Não, quer não Você não Pode manter a atenção Olha, se você quiser A gente pode testar primeiro comigo Não, não, não Depois eu faço Depois você faz com a sua esposa Não, não 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 Eu quero com a minha esposa Para o César dar certo mesmo Oxi Já deu certo Vai fazer Vou Eu vou confiar em você Vai para casa logo fazer Tem pimenta lá? Tem Oxi Pega a pimenta na hora do Você passa um pouquinho Não deixa ela ver Não deixa ela ver Não pode deixar ela ver não É surpresa, né? Porque senão ela já vai saber Que está sentindo aquele Aquele fogo Por causa da pimenta Mas se der merda E ela querer meter o cacete em mim, hein? Não vai dar não Você gosta de pimenta? Gosto Então Só não deixa ela ver não Porque se ela ver Aí ela vai Aí ela já vai estar na cabeça Que só está funcionando Por causa da pimenta Se ela não souber Aí ela vai sentir aquilo ali E vai achar bom Vai logo Vai para casa fazer Daqui a pouco você chega E me conta Vai Tchau vizinha Até mais tarde Até mais tarde Vou ficar lhe esperando aqui, viu? Ei Que ideia foi essa aqui Que tu me deu? Que valor Minha esposa está lá em cima Da cama sem que Sem aguentar, rapaz Você é ferdinho? Eu aqui está tudo pegando fogo Eu fui cair na tua ideia Fiz que eu caí na tua ideia Eu me ferrei Tu quer acabar com meu casamento Não gostou não? Tu quer acabar com meu casamento Não gostou não do fogo não? Minha esposa me encostou na parede Perguntou onde foi Que eu arrumei essa doidiça Que falava para mim Para me fazer Fala que vinha no YouTube Que vinha no YouTube Lógico que no YouTube tem de tudo Não Você só faz coisa para me ferrar Eu mandei você testar Você afasta um pouco Eu mandei você testar comigo Não foi? Você não quis testar Não, mas você não veio para me testar não É que você queria me ferrar Queria não Queria sim Minha esposa está lá e você manda a cama lá Tudo pegando fogo, rapaz Você nem pude Olha lá Você quer que eu passe agora a cura do... Não, não Eu não quero cura não Não quero cura não Eu quero que quando você ver Você corte o caminho Não é a gente Não é nem assim não Não, não, não Você que não fez direito Não, você que só faz ferrar Não, você que só faz ferrar Escuta Eu sei fazer bem direitinho Não, não Você que quiser vai fazer Não Aí você vai gostar Eu não quero mais conselho do seu mais não É a sua esposa que não sabe fazer direito Aí como é que eu vou me explicar para ela Quem foi que mandou fazer isso É ela que não sabe fazer direito Se ela soubesse que ia dar certo Agora eu sei Com pimenta Oxi Olha Eu sei fazer direitinho Abre lá, tu é louca Quando quiser me procure Tu é louca Eu que vou te procurar não Me procure quando quiser Eu vou estar aqui na praça ela esperando